o salve salve galerinha do canal meu game favorito sejam bem-vindos a mais um vídeo tchau mano e hoje mais um episódio insano aí de estambulcais maluco então já chega com os dois pés no like aí mano ver se eu vou loir no game ativa o sininho para não perder nada e é nóis bora começou a desmoronar tudo aqui eu caí nossa agora passa leão é um bocadinho vai cair ali não meu nome ó não é um e me kra oh o Achei, entendi, foi nada, o que que aconteceu aqui? Mabucado aqui? Tá doido, tá doido? Nossa, um pouco pouco, hein? Toma, liso, 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 liso. O que foi, princesinha Cat? Cat confia, cat confia, cat arroba, confia. Ah, é boot, pelo amor de Deus. Pior que eu. Primeira fada já passando, hein? Ah, um especialista! Não é uma sorte, eu chamo de sorte, você chama de quê? Ah, não. Ah, não. Tá muito bem, né? Aí dá muito, muito bem. Descarga as duas lalas. Ah... Quatro, já fiz quatro. Desisti. Desisti. E eu já desisti também, já, hein? Eliminado com sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.